Bom dia, bom dia a todos vereadores, aos funcionários dessa casa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terceira reunião ordinária de 8 de dezembro de 2022, da 19ª Legislatura. Projeto de decreto legislativo do excelente senhor vereador Marcos Paulo Barbosa Tavares, concedendo ao excelente senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, a medalha ministro Evandro Linze Silva. Projeto de decreto legislativo número 397 barra 2022, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Juca de Caxias, aprovando as contas de governo referente ao exercício de 2021, prestadas pelo excelente senhor prefeito Austin Reis de Oliveira. Indicação número 5016 barra 2022, do excelente senhor vereador Alex Freitas Marques, solicitando ao excelente senhor prefeito, instalação de placas na rua Miguel Lemos, bairro Chacras Rio Petrópolis, segundo distrito deste município, a fim de sinalizar a proximidade de área escolar nas imediações de creches e escolas e com a inscrição reduz a velocidade na altura de praças. Indicação número 5018 barra 2022, do excelente senhor vereador Celso Luiz Pereira Nascimento, presidente desta casa, solicitando ao excelente senhor prefeito um estudo no sentido de enviar equipe técnica para construir anexo da UBS, jornalista Carlos de Sabezerra, UBS Calundu, localizado no bairro Nossa Senhora do Carmo, segundo distrito deste município, a fim de implementar sala de espera no local, bem como visando disponibilizar espaço para vacinação ou, caso necessário, área para abrigar pacientes em isolamento, reiterando a emenda aditiva número 105 ao projeto de lei orçamentária anual para o exercício 2023, proposta de minha autoria, que destina valores para a reforma de equipamentos públicos de saúde. Indicação número 5019 barra 2022, do excelente senhor vereador Elson Santos da Silva, solicitando ao excelente senhor prefeito um estudo no sentido de construir uma unidade da Fundec em área existente na rua Raimundo Correia, localizada no bairro Periquito, primeiro distrito deste município, a fim de disponibilizar cursos técnicos e profissionalizantes na região. Indicação número 5021 barra 2022, do excelente senhor vereador Jacques Wagner dos Santos, solicitando ao excelente senhor prefeito a reforma geral, incluindo pintura das arquibancadas, troca de grama sintética e dos alambrados, colocar a ação de telas, bem como manutenção dos vestiários e da iluminação do campo da igrejinha, localizado na confluência das ruas Joaquim Nabuco e Coronel Alberto de Mello, bairro Centenário, primeiro distrito deste município. Indicação número 5023 barra 2022, do excelente senhor vereador Marcelo Cardoso Rodrigues, solicitando ao excelente senhor prefeito, em caráter de urgência, serviço de asfaltamento ao longo da rua Soldado Damásio, bairro Laguna e Dourados, primeiro distrito deste município. Indicação número 5025 barra 2022, do excelente senhor vereador Marcos Fernando de Araújo, solicitando ao excelente senhor prefeito, que as ruas São Marcos, Floresta e doutor Raul Camargo, bairro Centenário, primeiro distrito deste município, sejam incluídas no cronograma de manutenção periódica da rede de esgoto e das galerias, a fim de melhorar escoamento e evitar alagamentos. Indicação número 5027 barra 2022, do excelente senhor vereador Marcos Paulo Barbosa Tavares, solicitando ao excelente senhor prefeito, um estudo no sentido de criar a Secretaria Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Indicação número 5029 barra 2022, do excelente senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa, Marquinhos da Pipa, solicitando ao excelente senhor prefeito, recapeamento asfáltico, incluindo a operação tapa-buracos, bem como limpeza com o uso de roçadeira, vassourinho e serviço de capina e varreção, ao longo da rua C, notadamente na altura do número 31, quadra D, barra Jardim Anhangá, terceiro distrito deste município. Indicação número 5031 barra 2022, do excelente senhor vereador Michael Alexandre Gervásio, solicitando ao excelente senhor prefeito, realização de mutirão de limpeza, incluindo capina e varreção, em toda a extensão da rua Tenente Vitor Batista, localizada no bairro Laguna e Dourados, primeiro distrito deste município. Indicação número 5033 barra 2022, do excelentíssimo senhor vereador Moisés Luiz Gomes, Moisés Neguinho, solicitando ao excelente senhor prefeito, instalação de mesa de ping-pong e de futmesa, na Praça da Apoteose, localizada no bairro Vila São Luiz, primeiro distrito deste município. Indicação número 5036 barra 2022, do excelente senhor vereador Nivan Almeida, solicitando ao excelente senhor prefeito, um estudo no sentido de implementar o projeto Aqui Tem Esporte, na quadra de esporte do bairro Parque Cristóvão Colombo, localizada no terceiro distrito de Duque de Caxias. Indicação número 5037 barra 2022, da excelentíssima senhora vereadora Rosinha, solicitando ao excelente senhor prefeito, em caráter de urgência, a instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da rua Marechal Deodoro da Fonseca, notadamente na altura do número 9, barro Vila Operária, primeiro distrito deste município. Indicação número 5039 barra 2022, do excelente senhor vereador Sérgio Alberto Correia da Rocha, solicitando ao excelente senhor prefeito, substituição dos brinquedos do Parque Infantil, Parelhos da Academia ao Ar Livre, e grama sintética, a fim de promover reforma geral da praça localizada na confluência das ruas 5, 6 e 10, bairro Nova Campina, terceiro distrito deste município. Requerimento de número 4488 barra 2022, do excelentíssimo senhor vereador Clovinho, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Carla Fernandes de Souza, técnica de enfermagem, pelos relevantes serviços prestados no Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, ao atuar de modo eficiente, proativo, gentil e dinâmico, visando desenvolver um relevante trabalho neste município. Requerimento número 4492 barra 2022, do excelentíssimo senhor vereador Nivão Almeida, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Maria de Fátima Carneiro Perrute, técnica em radiologia, pelos relevantes serviços prestados no Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme, ao atuar de modo eficiente, proativo e dinâmico, visando desenvolver um trabalho de excelência. Requerimento número 4494 barra 2022, do excelentíssimo senhor vereador Valdeci Nunes da Rosa Filho, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Deise Nunes de Lima, assistente social, pelos relevantes serviços prestados ao atuar de modo eficiente, excelente, gentil e dinâmico, visando desenvolver um relevante trabalho em Duque de Caxias. Senhor presidente, esse é o expediente. As inscrições estão abertas, senhores vereadores, quiserem fazer uso da palavra. Um minuto de inscrições. Não havendo o que queira falar. Não havendo mais nada a tratar, mas está encerrada a sessão. Bom dia a todos, Deus abençoe. 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 Legenda Adriana Zanotto